Olá! Você já ouviu falar do Arduino? Essa plaquinha aqui é uma plaquinha muito poderosa para usarmos em projetos e em nossas brincadeiras. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ela. Música Então vamos lá. O que é o Arduino? De uma forma simples, podemos dizer que o Arduino é um mini computador. Ele, diferente de um computador normal, ele não tem teclado nem uma tela, mas sim alguns pinos que permitem conectá-lo a um circuito eletrônico. Através dessas conexões, o Arduino controla o circuito eletrônico. Ele envia informações e recebe informações do circuito. Mas para que ele funcione, ele precisa de um programa. Por isso o Arduino não é apenas essa placa. Nós temos também um software do Arduino, que a gente baixa e instala ele num computador comum. Através desse software, a gente cria o programa que a gente quer controlar o circuito eletrônico e carregamos o programa aqui no Arduino. Uma vez carregado, então, o Arduino passa a controlar o circuito da maneira que nós queremos. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem que é bem simples a utilização do Arduino. Eu vou pegar aqui uma lâmpada, uma lâmpada comum, conectada por um cabo e vou ligá-la na energia elétrica, aqui nessa tomada. Essa lâmpada, inclusive, ela é controlada aqui por um interruptor. Um interruptor comum, parecido com esses que a gente utiliza para controlar a lâmpada da nossa casa. Bom, esse interruptor é um interruptor manual. Então, eu estou controlando manualmente o meu circuito elétrico. Agora, eu quero que o Arduino faça esse controle por nós. O que eu vou fazer, então? Eu vou substituir aqui o interruptor manual por um relé. Esse relé, ele funciona da mesma forma que o interruptor. Porém, ele funciona a partir de um sinal elétrico. Esse sinal enviado para o relé diz se o relé está ligado ou desligado. E esse cabo de sinal elétrico, nós vamos conectar no Arduino. Vejam como é fácil. Eu vou desligar aqui o circuito elétrico da tomada para poder mexer nele. Jamais mexam no circuito elétrico com ele conectado na tomada. E crianças, não façam isso sozinhos. Peçam sempre a ajuda de algum adulto. Pronto, eu tenho agora o relé conectado no meu fio controlando a lâmpada. Mas, falta conectar o relé ao Arduino. Então, eu tenho aqui dois fios de corrente elétrica que vão alimentar corrente ao relé e um fio de sinal. Os de corrente elétrica, eu tenho como ligar no próprio Arduino. Eu tenho aqui um pino de positivo, 5 volts, e um pino de terra, ou negativo. E o meu pino azul, eu vou ligá-lo aqui no pino de número 2 do Arduino. Então, quando eu for fazer o programa, eu farei com que o programa controle esse pino 2. Se ele vai mandar sinal de ligado ou de desligado para o meu relé. As conexões estão prontas. Eu posso ligar agora o meu circuito na tomada. Mas, o controle ainda não é feito, porque falta carregar o programa no Arduino. Então, eu utilizo aqui um cabo USB. Conecto o meu computador no cabo. E carrego o programa no Arduino. Isso eu já tinha feito previamente. Eu já tinha feito aqui o programa. Carreguei o programa no Arduino. E mesmo desligando o Arduino do computador, o programa fica gravado aqui no Arduino. Claro que ele só começou a funcionar agora, porque o cabo USB, além de ser usado para transferir as informações para o Arduino, ele também é utilizado para enviar corrente elétrica para o Arduino. Por isso, ele começou a funcionar. Suas luzes começaram a acender. Eu tenho aqui uma luz verde, que indica que o Arduino está ligado. Aqui, no relé, eu tenho uma luz vermelha, que indica que o relé está ligado. E aqui, uma luz verde, que indica quando o relé está ligado ou desligado. O programa que eu fiz aqui é para enviar a informação de ligar e desligar, piscando a lâmpada. Eu programei para que a lâmpada pisque duas vezes rápidas e uma vez lenta. Então, pronto. Está funcionando da forma que eu queria. Mas agora vamos incrementar um pouco mais o nosso circuito. Eu vou agora ligar um botão no Arduino para que eu possa enviar informações. A informação de apertar o botão, eu quero que essa informação vá para o meu programa. E aí sim, eu vou criar um programa para ler essa informação e controlar o estado da lâmpada. Vamos agora, então, desligar esse circuito. O relé se mantém ligado da mesma forma, mas esse meu botão, eu vou ligá-lo aqui entre o terra e o pino 3. E vou fazer um programa para ler o sinal do pino 3. Sempre que eu apertar aqui o botão, o meu programa vai detectar que o botão foi apertado. Então, eu quero que ao detectar que o botão seja apertado, que o estado da lâmpada seja alterado. Então, eu vou agora carregar um novo programa. Fiz novamente aqui um programa, ou seja, alterei aquele programa que eu tinha feito no Arduino para que eu tenha agora o controle de três estados da lâmpada. Eu quero a lâmpada ou apagada, ou acesa, ou piscante. E que tenha esse controle, como eu expliquei, de entender o estado do botão para que com o botão a gente mude a situação da lâmpada. Vejam que eu já enviei o programa para o Arduino. Algumas luzes aqui do Arduino piscam, indicando que ele está em comunicação com o computador. E quando termina de piscar, significa que o programa já foi carregado. Então, pronto. O meu programa já está no Arduino. Eu posso ligar novamente o meu circuito na tomada. E agora, o relé, ele é controlado da mesma forma, porém, a partir do botão. Eu tenho o segundo estado que pisca. Eu tenho o primeiro estado apagado. E um outro estado ligado. Além de controlar pelo botão, eu fiz com que o programa também... Lembrem-se, o programa já foi instalado no Arduino. Ele está sendo executado no Arduino. Mas, eu tenho como fazer com que esse programa aqui no Arduino receba instruções do computador. Então, eu tenho como vir aqui no computador e enviar informações para o Arduino. Eu quero, por exemplo, ligar a lâmpada. Agora, eu quero que ela fique piscando. Com os comandos no computador que eu mando para o Arduino, eu tenho como também controlar o programa que está sendo executado aqui dentro. Agora, vamos fazer uma brincadeira. Já que eu estou ligando ou desligando uma lâmpada, vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar essa lâmpada por uma tomada. A ideia é ter o mesmo controle, porém, de qualquer aparelho que seja ligado aqui na tomada. Vamos ver como que vai ser. Pronto. O circuito é o mesmo. No lugar da lâmpada, eu tenho uma tomada comum. Então, eu vou agora ligar o circuito novamente aqui. Eu tenho o controle da tomada através do botão ou através do computador. E como um primeiro exemplo, eu vou pegar aqui uma batedeira, dessas de cozinha. Vejam que eu vou ligar a batedeira na tomada. Então, qualquer aparelho que possa ser ligado na tomada, a gente pode utilizar esse teste. Desde que respeite os limites de amperagem, os limites de corrente do relé que você estiver usando. No meu caso, aqui o meu relé, ele tem um limite de 10 amperes. Então, eu posso ligar qualquer aparelho que seja até no máximo 10 amperes, sem comprometer o circuito, sem queimar o circuito. Ou melhor, sem sobrecarregar o circuito. Bom, então agora eu tenho a batedeira ligada aqui na tomada. E eu vou controlar se a batedeira está ligada ou desligada, ou mesmo intermitente, através aqui do botão. Assim como eu controlei a batedeira ligada na tomada, nós podemos até ter uma ideia de um projeto. Por exemplo, podemos trazer aqui uma cafeteira elétrica, ligar a cafeteira elétrica nesta tomada controlada pelo Arduino, e fazer com que o Arduino ligue a cafeteira da maneira que a gente queira. Por exemplo, poderíamos fazer um programa para que o Arduino ligue a cafeteira todo dia de manhã, às 6 da manhã, um pouco antes de acordar. Então, quando eu acordar, o café já está quentinho. Nesse exemplo aqui, eu vou fazer com que um comando no meu computador ligue a cafeteira. Vejam que agora eu vou ter um café quentinho controlado pelo nosso Arduino. Prontinho! Café fresquinho! Ficou bom! É isso aí! Através de um comando que eu mandei do computador, eu controlei a cafeteira e o Arduino acabou fazendo aqui um café gostoso para a gente. Você quer saber sobre todos os itens que foram utilizados nesse vídeo? Ali embaixo do vídeo, na descrição dele, você encontra o nosso guia de referência. É uma lista com tudo o que foi utilizado no vídeo, com todos os detalhes que você precisa. Mas muito importante, neste vídeo nós utilizamos alta tensão. Jamais mexa com alta tensão caso você não tenha um total domínio sobre isso. Infelizmente, eu não consigo me responsabilizar por qualquer problema que você possa ter. E alta tensão é muito perigosa. Muito bem então, fique com o guia de referência e até o próximo vídeo. Você gostou deste vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Brincando com ideias! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma